Cine Pancada cada vez melhor pra você, um nocaute de pura adrenalina com mais 5 indicações de filmes com muita ação e pancadaria. Mas você deve estar se perguntando, quem é a sua voz? Bem, nos meus dois primeiros vídeos, era outra voz, né? O meu narrador resolveu tirar a férias prolongada e eu não vou deixar vocês aqui na mão, né? Então, vou continuar trazendo indicações de filmes com muita ação e pancadaria pra vocês. Eu sou o Daniel Soares, criador do canal e eu gosto muito desse gênero de filme, né? Ação. Eu escolhi com muito carinho e, claro, todo filme que eu trazer aqui como indicação eu já assisti. Tenho certeza que você que não assistiu ou já tenha visto, irá assistir e gostar muito. Agora, vamos pra pancada. Pancada 5. Filme Bala Perdida de 2020. O protagonista desse filme é o ator francês Alban Lenore, que fez um filme recente, né? Que estreou, tá disponível na Netflix, é Agente e o Filtrado, filmaz, que eu vou trazer aqui no canal. Conta a história de Lino, né? É um mecânico talentoso que vive em um bairro pobre de Paris. Depois de ser injustamente acusado de um crime horrível, ele vai precisar correr contra o tempo pra limpar o seu nome. Ele se envolve em uma perigosa perseguição de carro, enquanto tenta descobrir a verdade por trás, né? Dessa conspiração que o incriminou. Esse filme está disponível na Netflix. É um filmaço e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pancada 4. Filme A Noite Nos Persegue, de 2018. Esse filme tem dois protagonistas, atores da Indonésia, o Iko Waze e Joey Daslin. O Iko Waze fez um filmaço, Operação Invasão, trouxe aqui no canal. Sendo que esse filme tem a continuação, tem Operação Invasão 2 e 3. Joey Daslin, ele fez um filme recente, né? Do Mortal Kombat. Conta a história de um ex-membro de uma triade criminosa, que decide se rebelar contra a sua organização e salvar a vida de uma garota, que foi testemunha do massacre de sua família. No entanto, sua decisão de desafiar a triade, traz consequências mortais, pois ele se torna alvo de seus antigos colegas e líderes. Esse filme está disponível na Netflix. É um filmaço com cenas de lutas e incríveis. E tenho certeza que vocês vão gostar. Pancada 3, filme O Homem do Tai Chi, de 2013. Bem, esse filme tem dois protagonistas. Um dispensa comentários. É o ator Ken Reeves, que fez Matrix, John Wick. E o outro é o ator chinês, Tiger Hu Shen, que fez um outro filmaço, Tripla Ameaça. Conta a história de um jovem praticante de artes marciais, Tiger Shen, que descobre que o templo onde ele estuda artes marciais vai ser fechado. Ele não tem dinheiro e decide entrar para um clube de luta clandestino, a fim de salvar esse lugar, que é muito importante para ele. Esse filme está disponível na Amazon Prime ou no Alugue no YouTube. É um filmaço com cenas de lutas incríveis. Vocês vão gostar muito. Pancada 2, filme Infiltrado, de 2021. Bem, o protagonista desse filme também dispensa comentários. É o ator Jay Zestan. Ele fez o filme Carga Explosiva, Pelas Furiosas. Esse filme conta a história de Harry, conhecido apenas como H. É um homem misterioso que trabalha para uma empresa de carros fortes e movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los Angeles. Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos com suas habilidades de combate. Mas suas verdadeiras intenções começam a ser questionadas. E um plano maior é revelado. Esse filme está disponível na Amazon Prime. É um filmaço. Claro, Jay Zestan é um ator de faixa preta, né, de karatê. Cenas de lutas incríveis, mas a história é muito bacana e vocês vão se surpreender e gostar muito. Com cada um, o filme O Protetor. Não é o protetor que vocês estão pensando, né, com o ator Deison Washington. Claro, é um filmaço e eu vou trazer aqui no canal. Esse O Protetor é de 2005. É com um ator já famoso, né, tailandês, o Tony Ja. Ele fez o filme Tripla Ameaça. Também fez um dos capangas no filme Veloz e Furiosos 7. Conta a história de Khan, um jovem lutador de Muay Thai que se envolve em uma missão perigosa para resgatar seu elefante de estimação, que foi roubado e levado para a Austrália. Para recuperar seu animal, Khan vai enfrentar uma rede de tráfico de animais e irá lutar contra vários adversários para salvar o seu querido animal. Esse filme está disponível na Amazon Prime, HBO Max ou a Lugin no YouTube. É um filmaço com cenas incríveis e vocês vão gostar muito. É muita pancadaria esse filme. Essas cinco indicações vão te deixar nocauteado de tanta satisfação. Espero que você goste. Claro, deixe o seu comentário e indique um filme para que eu faça um vídeo indicando. Seu comentário é muito importante e contribui muito para o canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. E claro, inscreva-se para não perder um próximo vídeo aqui no CinePancada. E aí E aí Tchau.